Hoje em dia, nós vivemos um mundo cada vez mais conectado. Tudo o que as pessoas precisam é ter o celular em mãos e acessar os aplicativos corretos. Conheça o PMS Cidadão. Para ter acesso ao serviço, é preciso que você baixe o aplicativo, preencha o cadastro e faça a validação do seu link. Depois de tudo isso pronto, quando precisar, é só acessar o aplicativo e se conectar com a gente. No aplicativo, você pode acionar o 190 em caso de emergências e também contar com o botão de pânico para mulheres vítimas de violência doméstica. O registro chegará na Central de Emergência da PM, que irá verificar qual a guarnição disponível que se encontra mais próxima do local do fato para atendimento da ocorrência. Enfim, tudo muito simples e na palma da sua mão. Agora é com você. Baixe o aplicativo. PMSC Cidadão. O aplicativo que conecta você com a Polícia Militar.